O programa Maravilha de Mulher está começando e hoje nós estamos recebendo Gisele Diniz, proprietária da clínica de estética Mirati. Ela vai falar pra gente um pouco sobre ter uma vida saudável. Vamos conhecer essa mulher extraordinária? Gisele, muito obrigada, viu, por você ter aceito vir nesse programa e falar pro pessoal de casa todo o seu trabalho, que é maravilhoso. Imagina, obrigada você por dar essa oportunidade pra mim e, claro, pra todas as nossas pessoas que trabalham conosco e transmitir um pouquinho do nosso trabalho. Exatamente. Gente, não é um único programa, tá? Hoje nós vamos ter um programa exclusivo pra conhecer a Gisele, conhecer o programa que ela desenvolve na clínica, mas depois vocês vão ver, nós vamos fazer uma transformação, né, Gisele? Sim, 60 dias maravilhosos com a Aurora. E aí, de tempos em tempos, nos nossos programas, nós vamos compartilhando isso, né, Gisele? Toda a nossa evolução. Claro, a vivência, né, do programa. A vivência, exatamente. Nós pensamos em algo mesmo real, né, Gisele? Sim, até pra mostrar, né, pra você aí de casa que todo mundo pode não só eliminar peso, mas ter uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, mais leve, né, e não nada melhor do que a Aurora se propor, né, a cuidar dela mesmo, ainda mais nós mulheres que cuidamos de casa, filho, marido, trabalho e a gente esquece de cuidar da gente. Então, vai passar isso de uma forma mais natural possível pra que você possa acompanhar e ter certeza que você pode mudar também. Então, e pra começar, eu quero que você conte quem é a Gisele. Ai, meu Deus, quem é a Gisele? Difícil falar, né, da gente, hein, por mais que a gente nos conheça tanto, né? Bom, eu tenho algumas formações, eu não sou da área da estética, não foi minha primeira formação, minha primeira formação foi administração e aí sigo aí por um mestrado de engenharia econômica, pós em marketing e fui pra área de estética depois que eu passei por uma área de educação física, que foi a Zumba, mas lá no meu trabalho em administração eu já sonhava em mudar vidas, eu até falo muito na clínica que algo que me movimenta é fazer parte, né, das pessoas, fazer parte de uma história e nos trabalhos que eu desenvolvia não fazia parte da vida das pessoas, eu desenvolvi o meu trabalho. Sim, com excelência, mas era o seu trabalho. Exato, tinha sucesso, tinha sucesso, mas ainda não tava deixando um legado e eu sonhava com isso, né, em mudar vidas. Então eu comecei a fazer a estética e junto com o programa Afinis, que vocês vão conhecer já, já, já. E, gente, ali eu me encontrei, né, encontrei a Gisele que vai impactar vidas, que vai mudar, que vai ser importante, até eu falo isso, algumas lives eu fiz, o importante não é ser um sucesso, o importante é importar algo pra dentro do outro, né. Sim. Então quando eu importo algo pra dentro do outro, eu me eternizo, né, me torno eterna. E eu encontrei isso dentro da estética. Trabalhar com mulheres, eu pesei 115 quilos, né, então eu sei muito bem... Você vivenciou isso. Vivenciei isso, então eu sei o que é pesar 115 quilos, acreditar que é impossível emagrecer, foi no meu primeiro filho, minha primeira gestação. Então eu me comunicava com essa dor, eu me comunicava com essa vivência, né, então quando alguém chegava muito triste na clínica, ou por uma disfunção estética normal, ou para a perda de peso, eu tinha essa conexão, eu sabia o que ela tava sentindo, e aí dá aquele desejo de resgatar e de entregar pra ela não só a perda de peso, mas entregar também essa satisfação, né, inteira, né, que eu sinto hoje, que veio num resgate lá atrás, aí no primeiro mês que eu perdi peso. E quanto tempo você está neste ramo com a clínica? Olha, nós vamos comemorar três anos agora, dia 15 de julho, né, mas fora ser dona de clínica, eu também sou mãe, né, de dois meninos maravilhosos, eu tenho um filho de 21 anos, que é o Matheus, nossa, eu sabia, eu achei que fosse tudo criancinha. Não, e tem um de 17, que é o Natan, né, então, sou mãe, sou esposa, como todas as mulheres, né, porque às vezes a gente tem essa questão de, ah, mas às vezes não tem filho, não, gente, eu vivo a realidade de todas, né. Isso é muito bom, porque mulheres reais mesmo, né, do dia a dia, não precisa vestir, eu sempre falo que é maravilha de mulher e não é mulher maravilha, né, porque não precisa vestir a capa da mulher maravilha, porque nós vamos ter o dia que nós vamos estar cansada, chateada, não é, insatisfeita, né. É, e engraçado que a gente fala da mulher maravilha, né, nós somos, existe alguma mulher que não seja mulher maravilha? Não, não existe. Não tem, todas, né, dentro dessa, só o aspecto da gente ter a gestação, nove meses, ganhando, né, gestando, criando um novo ser, né, é que a gente tem a capacidade às vezes de pensar que mulher maravilha é ou sucesso alto financeiro, ou dá conta de tudo, né, ser a melhor em tudo e não é isso. Isso, e você sabe que este é o grande desafio das mulheres, né, que é essa perfeição que não existe. É uma coisa complexa, né, porque hoje muitos, né, graças a Deus você tem um programa que exalta todo tipo e toda mulher, mas nem sempre é assim, né, é sempre colocado muitas vezes esse padrão de beleza, de afinamento, né, afinamento de... Estético, só pelo estético, né. Exato, e aí tem essa cobrança, né, e aí a gente esquece de ver quem somos nas nossas maravilhas, né, ali com cada uma do seu jeito, uma que faz um bolo maravilhoso, né, bolos maravilhosos, outra, né, e aí como vendem avô, Mary Kay, Natura, que são mulheres de garra, grandes empresárias. Estão sobrevivendo nesse momento, né, que estão se reinventando, né, principalmente nesse momento agora de pandemia, né, que nós estamos vivendo. Eu acho que o grande, o grande heroísmo nisso tudo é descobrir o que que você tem da Mulher Maravilha dentro de você. É verdade. Porque daí todas temos, né. Exato, né. Todas temos. E aí o programa é pra gente aprender pra vida, é isso? Sim, o programa é pra gente aprender pra vida. Na verdade, o programa, o programa Finesse, ele vem trazer o trabalho de quatro estruturas, né, as principais de um ser humano. Então, a gente não vai trabalhar simplesmente o emagrecimento, porque só o emagrecimento não te traz essa satisfação, não te exalta quanto pessoa. Ele te afina e te emagrece. Mas emagrecer, gente, a gente emagrece com medicamento, a gente emagrece com lipoaspiração, né, mas... Mas é algo temporário, né, muitas vezes, se não for algo interno. E sem transformação, né. Então, quando a gente fala de uma transformação, é se dar a oportunidade de ter um tempo maior com você mesmo e se descobrir. Se descobrir numa proposta de preparar o alimento, se descobrir, de repente, numa proposta de gostar de fazer uma atividade física, de ter um tempo pra você, né, que muitas vezes as mulheres, na correria do dia a dia, não tem um tempo dela. A maioria, quando eu pergunto quanto tempo por dia é seu, só seu. Não é dos seus filhos, não é do seu marido, não é do seu trabalho, que é seu. E a maioria fala, ai, Gi... Não tem. A hora que tá dormindo. A hora que eu deito, né. E aí o programa também vai resgatar isso. E quando você se permite dar esse tempo, né, esse tempo a mais com você mesmo, te desperta novas coisas, né. Volta essa sensação de resgate de sonho. Qual o meu sonho? Muitas já não têm mais sonho. Sonho é um sonho dos filhos. Ah, é isso aí que o meu filho passe numa faculdade, X. Ou sonho é um sonho do marido, de ah, ele quer aposentar, ele quer morar numa casa na praia. Mas o seu sonho? Ou o sonho da sobrevivência, do tipo, não vou entrar no especial, vou pagar todas as contas esse mês, né. Aquela coisa do sobreviver mesmo, né. É o sobreviver, né. O sobreviver, né. E aí o Afinice, ele traz, traz bem esse resgate, né, quanto mulher. Que isso eu vivi, né. No meu caso, quando eu fui pra 115 quilos, né, eu tinha engravidado, eu queria ser mãe muito jovem. Eu dizia que eu não queria ser avó, eu queria ser mãe. E você foi mãe com quantos anos? 18 pra 19, né. E eu lá naquele momento, eu achei que tudo na minha vida ia acabar. E você era magra antes disso? Muito magra. Muito magra. Porque eu era atleta, eu era chamada de linguiça. Então, eu era magra, eu cheguei à seleção brasileira. Então, eu tinha um treino muito forte antes disso, né. Mas caí, né, exatamente. Ai, ansiedade, vou ser mãe dentro de casa. Na época, o meu esposo, ah, vamos cuidar da criança. Ok, vamos ficar em casa. E aí, eu comi muito, né. E esse, e naquele, por que que eu falei que é um resgate? Porque naquele momento, quando eu comecei a olhar pra mim, né, meu processo de reprogramação mental levou um ano e meio. O que vocês fazem agora, no Afin, esses 60 dias, né, a gente já fala um pouquinho disso. E foi esse resgate de quem é você, depois de mãe, quem é você, você não é os 115 quilos, qual é a sua essência, né, quais são os seus sonhos, o que que te movimenta. Você falou, Gil, mas o que que isso tem a ver com a perda de peso? Tudo a ver? Tem tudo a ver, é verdade. Né, se você não sabe quem você é, o que você quer ter ali, depois daquele momento, provavelmente, você não tem motivo pra perder peso. Sim, é verdade. E sabe o que me movimentou, Aurora? O que que te movimentou? Um dia, lembra aquela geleca? Sei, sei. Naquele potinho, assim, né? É. Eu brincando com o meu filho mais velho, e ele jogava a geleca em mim, e eu não conseguia correr. E aí, eu ia tentar jogar, a gente brincando de jogar um no outro, eu ia tentar jogar a geleca nele, adivinha? Eu não conseguia alcançá-lo. Aí, naquele dia, eu falei, eu não quero ser uma mãe assim. Eu quero ser uma mãe que vou dar um pega nele na corrida. Foi aí que eu comecei a olhar. Então, primeira dica pra quem tá em casa, tem que ter algo que te motiva a mudar. Sim. Tem que ter algo que te fala, por esse motivo, eu quero mudar. Tá aí, olha. Você que tá em casa, já vai pensando qual é o motivo que te faz mudar, tá? Que a gente vai pro intervalo e já volta. Tchau. 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 Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na Zona Sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui, o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, tanto em casa quanto no trabalho. Então, eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer. Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, biometria. Hoje, a forma mais segura de ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria. Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança. Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica. Todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central. O síndico ou o empresário está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando. A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, que hoje as pessoas trabalham com ata. Então, é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa. Então, ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, fazer todo o mapeamento da consulta e do que ele precisa. Então, passa o endereço para a gente. Qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Jr., número 1042, Jardim das Indústrias. Então, coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá. É 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem WhatsApp. É o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí, eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a integra, tecnologia e portaria virtual. O programa Maravilha de Mulheres de Queiroz Jr. está de volta com Gisele Diniz. Ela que é lá da clínica Mirati. E nós estamos falando sobre saúde, né? Vida de mulher e saúde. Vida de mulher e saúde. E eu queria, Gisele, que você falasse um pouquinho da história da clínica. Já que você falou um pouco de você, dessa sua superação. Como você se descobriu e falou, vou trabalhar com isso? Bom, a história da clínica, hoje, eu já trabalhava com a Zumba, né? Eu amo, tenho paixão pela Zumba. Você era instrutora de Zumba. Era. Inclusive, eu ainda dou, todo sábado, no Café Desafinados, assim que passar a pandemia, você vai participar. Eu dou ainda uma aula para os meus afinados. E amo de paixão, né? Que também era uma transformação feminina. Porque as mulheres adoram dançar. Mas quando elas iam em aula de dança, elas se sentem travadas, porque não sabem passo. E a Zumba é fácil. Então, toda mulher é incluída dentro da aula. Eu achava magnífico essa história da Zumba. E aí, a Mirate, eu montei, né? Com a sala de Zumba. Eu já tinha uma outra empresa chamada Club Crazy, voltada às aulas de Zumba. E aí, junto, eu coloquei a estética para cuidar de mulheres. E comecei a estudar o programa Afinice, né? Que, estudando a metodologia, vinha muito a casar com o que eu vivi no meu passado. E aí, eu fui para São Paulo, me inscrevi no curso e me apaixonei, né? Então, a gente iniciou os trabalhos com a estética. Mas antes da estética, o sonho da Mirate, ela veio para cuidar de mulheres. Tanto que a palavra Mirate é Mirate. Olhe para si mesmo, né? Se enxergue, se cuide, se valorize. Super legal, né? Porque assim, sempre essa dúvida, né? De onde saiu esse nome, né? Mirate, né? E aí, quando você fala que é mirar para você, faz todo sentido. Sim, tanto que a gente colocou o espaço pensando muito nessa situação. Porque tem mulheres que, às vezes, queriam perder peso, mas falavam assim, olha, eu não gosto de ir na academia, eu me sinto mal. Chego lá, os professores só dão bola para as gostazonas. Isso. Ou quase morre para fazer um exercício, né? Porque está fora de forma, não tem jeito. Não tem condições de você fazer bonito, né? Você faz com a postura errada no começo, né? Porque você não tem condicionamento físico para acompanhar, né? E nem conhecimento, né? Nem conhecimento. E aí, eu queria montar um espaço onde eu pudesse cuidar daquela mulher como um todo. Que ainda não é o espaço final. Ainda chegará um espaço que eu espero tratar outras coisas da mulher. Então, tem o pilates para aquelas que, porventura, não podiam dançar, né? Ainda por conta do peso, mas queriam cuidar da coluna, o espaço de dança e a estética. E aí, você começa a perceber, e você vai poder dizer rapidamente, que o meu conceito era amar pessoas. Sim. Né? Eu queria muito que essas pessoas, quando chegassem na empresa, elas se sentissem muito amadas, muito acolhidas. E isso, gente, é o que eu mais escuto. Com certeza, gente. Eu já vou fazer uma deixa aqui. Logo que eu comecei o programa, nós começamos na sexta-feira passada, e pra mim foi um desafio muito grande, né, Gisele? Muito grande. E pra mim, eu ia desistir. Falei, eu não quero mais isso. Falei pro meu marido, eu falei, eu não quero mais. Eu vou abrir mão disso. Isso não, vou ligar pra Gisele, mas ela nos ama de tal maneira, de tal maneira que você fica olhando e fala, meu Deus, eu preciso da continuidade por mim, pelo amor que ela tem por mim. Eu escuto isso em algumas pacientes minhas, que elas falam assim, Gigi, eu não queria vir na clínica no café da manhã porque eu engordei um pouquinho. Eu não queria que você, né, e aí, ó, já fica essa mensagem pra vocês, gente, eu amo vocês, e se você engordar 100 gramas, vem pra mim de novo. Sim. E você consegue ver essa ramificação, né, graças a Deus, eu tenho uma equipe incrível que adotou esse amar pessoas, então as meninas adoram receber com aquele mimo de café, com um chazinho, em sentar, em conversar. Tem vezes que você chega na clínica, tem gente chorando na recepção, porque quis abrir o coração ali com a Neia, né, então assim, a clínica, ela foi criada com o nome Mirati pra ensinar você a olhar pra você mesmo, mas nos permitir olhar pra você, né. Mulher, ela tem um sentido de doar. Tem gente pequena, né, porque tem a maternidade, então a gente gosta de cuidar, de amar, de zelar, mas às vezes a gente tem dificuldade de receber. Com a gente, é verdade. De falar assim, olha, eu também vou ser mimada, eu vou chegar, alguém vai me servir um chazinho quente, depois eu vou deitar lá na maca, com uma aromaterapia calmante, uma luz e alguém vai massagear meu corpo, parece que a gente tá fazendo algo de errado. Sim, é verdade. E parece que o tempo que a gente tá lá, se a gente não cuidar mesmo dos nossos pensamentos, parece que você tá deixando de fazer algo lá fora. você começa a se culpar do tipo, nossa, mas já faz uma hora e meia que eu tô aqui, no dia que eu fiz detox, que eu fiquei quase duas horas, né. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu tô duas horas aqui, o que meu marido tá fazendo em casa? Será que ele tá precisando de mim? E o trabalho? Porque realmente a gente não tem aquele tempo pra gente. E eu costumo falar muito com as meninas, que isso é importante, é um exercício incrível, porque até Jesus Cristo, independente de religião, ele diz o seguinte, amai-vos-vos aos outros como a ti mesmo. E se você não aprende a se amar, como é que você vai amar o outro? Precisa vir de dentro pra fora. Então assim, a gente fala, ai meu Deus, eu tô aqui, mas eu não fiz o jantar, mas eu não arrumei isso. Se você ficar ali uma hora e ser amada, você chega tão mais inteira, tão mais relaxada pra namorar o marido, A entrega é muito maior, né? Muito maior. Exatamente por isso, por você se abastecer pra depois se dar. Mas não é o nosso automático. Nós fomos criadas desde pequenininha, a da, a da, a da, a da, aí vira aquela reclamação, ah, porque ninguém me valoriza, porque eu só faço as coisas, porque eu limpo aqui, bagunça. Então em vez de você estar inteira pra realmente dar amor, às vezes você tá na reclamação. É verdade. E aí já começa o ensinamento dessa vida de mulher, já nesse processo. E o que eu mais gostei é porque a gente tem aquele diário, né? Ah, e o diário. Eu chamei de diário da gratidão, né? Ah, você já deu o nome de diário da gratidão? É, porque todos os dias a gente tem que pensar nas coisas positivas que aconteceu no dia. E como é desafiador no começo, eu que tô no quinto ou sexto dia, o quão mais desafiador você entender que naquele dia tiveram coisas boas. Por que valeu a pena aquele dia? E tem afinados que não conseguem responder. Tem afinados que entram em contato de eu não consigo responder. E provavelmente não vai ter bons resultados enquanto não destravar. Porque a mente, ela precisa vivenciar coisas positivas até pra hormonalmente ajudar a perda de peso. Né? E o aspecto do diário, ele é muito interessante porque tem gente que não se observa. E aí você chega no começo do afim e você pergunta, quanto você tomou de água? Acho que uns 500, meio litro. Você almoçou, jantou? O que você almoçou hoje? Nossa, Gi. Sabe que eu não sei, eu comi correndo. Você dormiu quantas horas? Ah, não sei, eu costumo dormir 6 horas. A pessoa não se conhece. É verdade. E o diário é uma linda, é um lindo exercício que você todos os dias é obrigada a se enxergar, a analisar. Porque você sabe que você vai ter que escrever. Então, você começa a prestar mais atenção se você foi ao banheiro, se você não foi ao banheiro, se você fez atividade, se você não fez atividade. Isso. Né? E aí você começa a ser o centro da sua vida. E assim, no meu caso, nesses dias que eu confesso que eu não fiz atividade física, todos os dias quando eu vou preencher que eu não fiz, automaticamente eu paro e penso, mas por que eu não fiz? Qual foi realmente o motivo que eu não fiz? E até conversando em casa, foi ontem, né? O Levi falou, não coloque a culpa em mim. Você pode fazer. Eu não vou, mas você pode ir. Né? E aí eu falei, nossa, é verdade. Eu não vou comer o alimento que você está comendo, mas nada te impede de comer o que você tem que comer. Né? E aí eu falei, gente, como leva uma reflexão mesmo interna de que o cuidado com você está com você mesmo. Sim. Porque eu acho que esse é o grande, o chavão das coisas. A gente joga na culpa do outro, né? Ah, porque eu não fiz o suco verde, porque meu marido estava dormindo, podia ligar o litificador. Foi a desculpa que eu inventei para mim mesmo, né? E aí eu descubro que eu posso fazer da semana e congelar. E eu não precisar ligar o litificador de manhã, sete horas da manhã, né? Então, esse olhar mais específico para dentro. É. Mas diz o meu marido uma frase que é a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. É verdade. Essa frase é interessante. Então a gente coloca mesmo. A gente coloca mesmo. Né? E é muito pesado quando a gente se responsabiliza. Aham. Quando eu olho para mim e digo, eu não estou feliz nem com a minha vida ou com o meu corpo, seja lá o que for. E aí você não fala assim, ah, mas é porque eu trabalho demais. Ah, mas é porque eu tenho filho pequeno. Ah, é porque meu marido nunca me ajuda. Quando você fala assim, sou eu? Porque eu sou dona da minha vida e quem tem que administrar essas mudanças sou eu. Pesa. Pesa. Então o que a gente faz? Prefere não pesar. Então a gente continua nesse ciclo. Exato. Ontem, na nossa conversa, nós tivemos uma reunião e na nossa conversa o que me marcou demais mesmo foi quando você falou do meu filho, né? De que referências alimentares eu estou trazendo para dentro de casa, né? Quando a gente pede um fast food, né? Quando você está ali só vivendo disso, né? A sua base alimentar está errada toda, né? Sim. Então que qualidade de vida que o filho... E aí eu acho que para toda mãe, para toda mulher que é mãe isso é o que dói, né? Dói. Dói porque é sem querer, né? Eu não falo isso porque é para você sentir culpa ou qualquer pessoa isso é automático. Já veio também com os nossos pais, né? A gente já aprendeu também e aí aquela história você não quer ser uma heroína para o seu filho, né? Eu quero que os meus filhos falem que eu sou a melhor mulher do mundo, né? E quando eu penso em falar que eu sou a melhor mulher do mundo eu também tenho responsabilidade em ser a melhor mulher na alimentação. Sim. Não querer que o meu filho seja um de obeso passe pelo que eu passei de 115 quilos que o meu filho não tenha um problema articular isso também depende da minha base alimentar. Se eu não oferecer para os meus filhos chocolate, batata frita gente, deixa eu falar uma coisa eles não vão saber que é bom, tá? É verdade. Se você só oferecer salada, legumes, verduras, frutas eles vão achar que aquilo é a melhor coisa que existe na vida. Ninguém nasce com chip do que é bom na alimentação. É verdade. Na realidade se a gente for olhar para o nosso histórico alimentar provavelmente na infância a gente comia bem comia certo. Foi a tecnologia o avanço a facilidade o cartão de crédito da modernidade os shoppings que fizeram isso porque assim meu pai tem 65 anos e ele foi com o meu McDonald's no ano passado a idência que ele foi realmente num shopping e pôde escolher porque não tinha essa coisa desse tipo de facilidade e nem a necessidade disso e nem a necessidade disso super dicas aí que nós estamos tendo do programa Fínice e lá na clínica Mirati. Fique aí que a gente já volta. Fique aí Fique aí Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos para o seu casamento olha esse espaço maravilhoso o espaço nobre mineirinho ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa imagina você debutante você noiva descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo conforto para você poder se acomodar se arrumar trazer seu maquiador aqui você vai muito muito gostar e lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina churrasqueira um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados então você pode tanto alugar o salão só para a festa quanto a parte do lazer ou tudo tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis você paga R$ 4.900 no salão e se você quiser a parte de lazer depois você negocia com a Neuzeli que é a dona do espaço o espaço nobre mineirinho fica aqui na avenida Guaramirim números 341 e 425 no bairro Majestique aqui em São José dos Campos é próximo ao memorial Bom Retiro que está sendo construído o telefone para contato é 99715 9532 venha conhecer o espaço nobre mineirinho porque é maravilhoso Música 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 O programa Maravilha de Mulher está de volta com Gisele Diniz, da Clínica Mirati. E nós vamos falar agora do programa Afine-se. Ah, tão sonhado o momento. O sonhado o momento, né? Meu Deus, que programa maravilhoso, né, Gisele? Sim, hoje ele é o maior do Brasil, né? Já está sendo cotado como um dos melhores do mundo. Por quê? Aí vem a grande pergunta de por que, então, ele é o maior do Brasil? Simples, não é uma dieta, né? Dieta a gente sabe que não funciona. Dieta você perde peso, você volta, vira esse efeito sanfona. Que eu nem vou entrar em méritos agora, mas traz um desgaste metabólico incrível, traz desgastes para o próprio corpo, né? E o Afine-se não. O Afine-se ele é 100% neurociência. Não, gente, tem pessoas que me perguntam, Gisele, que remédio é esse, né? Que vocês dão aí na clínica. Não, não tem nada de medicamento. Ele é 100% neurociência. O nosso foco é a mudança de hábito, né? É a mudança do mindset. Eu falo que é trocar uma chavinha mesmo. A chavinha que você está vivendo agora para uma chavinha muito mais saudável. Isso é mágica? Não. Sim. A primeira coisa foi o que a Aurora disse. É necessário o motivo da mudança. Que você chegue e fale, olha, por este motivo eu quero mudar. Eu não quero só perder peso. Eu não quero só chegar nos meus 60 quilos, nos meus 70, independente do que você queira. Mas eu quero chegar e me manter daquela forma. Eu não quero mais passar essa sensação de não posso comer aquilo, não posso comer isso. E daqui a pouco eu volto a comer tudo de novo. Então o programa tem esse foco. Eu passei por um emagrecimento há uns dois anos atrás. Realmente eliminei 13 quilos. Mas numa dieta totalmente restritiva que eu não via o momento de acabar. E quando acabou, veio aquele desejo de comer tudo de novo. De voltar para os hambúrgueres, para as pizzas, comer todo dia pão. Porque eu vejo que não foi algo interno. Aconteceu simplesmente por uma meta. Que eu me lembro que na época eu coloquei uma meta numérica na minha cabeça. Que era os 57 quilos. E quando eu cheguei nesses 57 quilos, pronto. É como se eu tivesse recebido um troféu. Do tipo, recebi esse troféu, 57 quilos. Tiramos a foto. E aí, depois. Comi tudo errado. Volta tudo. Tem tudo de novo. Exatamente o peso que eu havia eliminado. Os 13 quilos. Então, foi quando eu conheci a Gisele. E falei, opa, vamos ver se isso é diferente. E pasmem. É diferente. É, a gente vai fazer uma semana amanhã. Amanhã. Isso. E é diferente porque é neurociência. Então, na base alimentar, por exemplo, nós não vamos trabalhar com uma dieta restritiva. O que é restritivo? É se restringir a poucos alimentos, pouca quantidade de caloria diária. E principalmente, é cortar muito dos carboidratos. E a gente tira carboidrato ruim. Porque é pra tirar pra vida toda. Se isso não tem benefício agora, você... Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Então, isso não faz sentido você se alimentar. E a outra coisa que muitas pessoas falam e, de repente, você também comentou, se era aquela coisa difícil, né? Cheia de moda. Óleo de não sei o que. Farinha de blá, blá, blá. Enfim. Não. Porque ninguém vai viver dessa forma, né? É necessário que seja uma base alimentar simples. Que se você tiver que viajar, você consegue comer. Se você for fazer um jantar ou um almoço de negócio, você consegue comer. Você consegue se alimentar porque a sua vida vai ser assim agora e para sempre, né? E aí vem a grande pergunta. Mas, Gi, eu nunca mais vou poder comer o chocolate? Vai. Igual no dia dos namorados, eu postei na minha página. Imagina, eu fiz um brownie com uma calda de chocolate derretida. Olha, todo mundo salivando aí. E aí, recebi um monte de mensagem. Gi, mas você come chocolate? Gi, mas você come brownie? Claro. Eu vivo no teorema de Pareto, que é o 80-20, né? Ou seja, eu mantenho a minha base alimentar 80% do tempo, saudável, que faz bem para o meu corpo, meus 40 anos. E os meus 20%, sim. Eu vou comer um doce, ou eu vou comer uma lasanha, sou italiana, vocês percebem que eu falo com a mão. Ou uma pizza. Mas eu não vou aumentar mais o meu peso. E mais que aumentar o peso. É destruir a minha saúde. Sim. Porque quando a gente come lá uma batata frita, as meninas falam assim, Gi, mas você não gosta de uma batata frita e agora com bacon e cheddar? Não, gente. Não é que eu não gosto. Quando vem aquela batata, eu olho para ela, eu já imagino aquele negócio entupindo minhas artérias, eu tenho um derrame, um AVC, babando na cama. Aí eu falo, não quero. Já assusta, né? Não quero. Traz a minha alface, uma bela porção de carne, né? E tá ótimo para mim. Sim. É bem isso mesmo, assim. Na realidade, no primeiro momento, a gente busca por uma estética. Sim. Busca pelos quilos que estão a mais, que estão... Mas a sua reflexão no acompanhamento faz com que a gente enxergue que não é isso. Apenas isso, né? Isso é a cereja do bolo, né? É o resultado. É o resultado, né? Mas realmente, ontem eu fiquei pensando e eu falei, eu sou muito nova, meu marido tá saradão ainda, imagina. Já pensou? Deixar ele sozinho? Não. Gatinha? Não, imagina, vamos cuidar da saúde, não é verdade? É, às vezes eu brincava com isso na... principalmente homens, sabe? Eles chegam para fazer avaliação e aí eu falo assim, olha só, se você não se cuidar, você vai trabalhar, vai aposentar, vai ter um infarto e a esposa vai colocar um trintão na sua cama. E vai usar a sua aposentadoria, então se cuide. Terapia do terror. Ah, porque aí ia mexer com o homem, né? A mulher, a gente vai falar assim, da saúde. Quantas mulheres chegam na clínica, por exemplo, com criança pequena, né? E tá lá pesando, já está em obesidade, grau 2, grau 3 e eu falo, e se você tiver um problema, quem vai cuidar do seu filho? Isso, e quem vai cuidar dela, né? Porque assim, não é só morrer, né? Não! É você realmente ficar adoentado numa cama, então isso precisa também, porque aí ela que é a cuidadora, que faz tudo, que cuida da casa, do marido, dos filhos, e aí se ela se vê nessa situação de estar acamada, né? Quem vai cuidar das coisas pra ela? É muito legal que umas chegam, e aí com uma cartela de remédio, né? Tá tomando ali 4 ou 5 medicamentos. Pra colesterol, pra diabetes, pra pressão alta, e aí a gente troca, né? Rapidamente, eu brinco, você vai tomar um floral, né? Vai colocar um composto vitamínico na sua vida, e rapidamente você vai deixar, vai descartando medicamento por medicamento. Sim. E é tão gostoso quando você vê aquela paciente começar a passar mal na clínica, cair em pressão, vai no cardiologista, cardiologista. Tá errado o exame, o remédio já. O remédio. Aí tira o medicamento, e a pessoa continua bem, né? Então, é uma troca, e tem muito que falam pra mim, Gisele, eu gastava em torno de 160, 180 reais em medicamento por mês. E hoje, eu não gasto mais nada, e tô aqui dançando, pulando, né? Então, existe essa mudança mesmo de qualidade. Sim, e no programa em si, só pro pessoal lá de casa já entender, né? Então, além desse acompanhamento alimentar, que é pra vida, a gente tem ainda as atividades, né? Sim, isso é a melhor coisa do programa. Gente, sozinho, a gente não faz nada, né? Eu brinco com as meninas, até pra gente ser enterrada, a gente precisa de alguém. Então, a gente precisa entender que sozinho é muito difícil. E aí, o programa, ele conta com quatro coaches, sem contar com toda a equipe da empresa, né? Que vão ficar com você 24 horas por dia, te ajudando, vivendo emagrecimento com você. Eu brinco que é pegar mesmo a sua mão e te levar nessa mudança. Porque cada um é de um jeito, né? Você teve o seu problema inicial, outros vão ter outros totalmente diferente. Então, esse acompanhamento diário é muito importante. Isso acontece comigo, que sou estrategista de emagrecimento e coach de vida também. Tem a nutricionista, que vai acompanhar, vai ver os seus pratos todos os dias, vai dizer aquilo que precisa mudar ou não, indicar receitas, acompanhar deficiências. Tem a mind coach, que é o nosso coração, né? Que é uma psicóloga, ela trabalha o seu lado emocional, vai se posicionando mediante as suas dificuldades, fazendo com que o seu cérebro também se questione sobre algumas coisas da vida. Isso traz um bem danado. E a hit coach, que é a educadora física. Não adianta eu falar pra você, olha só, a partir de hoje, pra você perder peso, você vai correr, vai pular, vai dançar. Seu corpo vai falar, você tá louca? Você tem ideia do quanto tempo eu trabalho? Qual é a minha rotina? Então, a gente vai viciar o seu cérebro no hormônio da atividade física. Como? De 5 a 10 minutos de atividade física. Então, quem passa é a Aurora depois. Pode mostrar um videozinho da VAM. Eu acho que a gente deveria falar pra Aurora fazer um hit aqui, tá, gente? Um hit um dia aí, convence ela de... Vai, manda nas redes sociais. Aurora, a gente quer ver você fazendo hit. E é uma aulinha da VAM, né, que a pessoa faz a hora que quiser. Ali pode fazer antes do banho, vai, faz, eu tomo um banho. Só que o corpo vai viciando. E com o tempo vai desejando cada vez mais. O quê? Não sei. Pode ser uma corrida, uma dança. Então, esse acompanhamento de 4 coaches 24 horas dá um super suporte. Né? Sem contar, claro, que a gente tem uma estética por semana. Hoje eu sou referência de eletroterapia ortomolecular, né, em São José. Então, a gente vai montar as esteticistas, vai montando mediante a resposta sua corporal, né? Que é muito importante falar. Nós somos líderes de emagrecimento em São José. São 3 toneladas eliminadas, né? Quando a gente fala de 3 toneladas, não é só peso. Não é. É remédio eliminado, né? É pessoas que estão com uma melhor respiração, com uma autoestima elevada, cuidando melhor de seus filhos, né? Isso é afínice. Isso é muito importante. Ah, e uma coisa interessante. Afínice não é afinar de emagrecer. É afinar mente e coração. Que muitos não sabem disso. Acha que é afinar de... Não, é afinar mente e coração. Que seria um alinhamento. Um alinhamento. Olha, é muito interessante. Que até pra quem criou, o afínice diz, né? Que ele compara uma guitarra. Como é que a gente fala quando a gente vai afinar? Afinar. Afinar a guitarra. Foi daí que surgiu o afínice. Não do emagrecimento. Do emagrecimento. E todo mundo pensa que é o corpo, né? Sim, sim, sim. Gente, que mulher maravilhosa, né? Por isso que ela me convenceu a fazer esse afínice. Então, olha, mente e coração. E você de casa vai acompanhar esses resultados passo a passo durante o programa Maravilha de Mulher. Fique aí que a gente já volta. Só aqui na Grama Futebol Clube, você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para a sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Vem aproveitar. Destaque vidros. Gente, há 30 anos no mercado, realizando o sonho de quem realmente contrata hoje divisórias em vidro, portas, janelas, sacadas. Enfim, dá para fazer o que você imaginar. O Ronaldo aqui, tem mais de 30 anos, diz que dá para fazer. Certo, Ronaldo? A gente está aqui para atender o que precisar. Na linha de vidros, esquadrilhas de alumínio, inox, fachadas, ACM, enfim. A gente tem hoje, em especial, para mostrar para vocês aqui, uma divisória de ambiente, que é essa que está mostrando aí no vídeo para vocês verem, que é um vidro leitoso. E esse sistema é todinho para fazer ambiente separado das salas e também me serve como lousa aqui na nossa sala de reunião. E o importante desse sistema é que ele não tem enrolamentos. Ele corre totalmente embaixo o peso, então pode fazer piso teto até com 3 metros de altura. Olha só que legal, você consegue dividir os ambientes, tá certo? Você conferiu na tela agora, isso é novidade, isso é lançamento e o Ronaldo tem para você também. Trabalha com boxe também, puxadores, muita coisa, né? Aqui a gente tem bastante variedade, a gente está na Rua Paraibuna, número 699. Então, passando uma linda reforma aqui, eu quero que vocês venham a conhecer. E sem dúvida, a loja mais bonita do São José dos Campos, na linha de vidros, esquadrilha de alumínio e inox. Venha fazer um orçamento sem compromisso. A loja toda aclimatizada e com estacionamento aqui na porta. Liga agora, fala com o Ronaldo, tá certo? Tenho certeza que vai receber o atendimento aí personalizado. Essa é a Destaque Vidros. O programa Maravilha de Mulheres está de volta aqui com Gisele Diniz. E a gente está falando de um programa maravilhoso que é o Afine-se, junto com a Clínica Mirate. E de toda a transformação nas mulheres, nas pessoas de modo geral. E ela falou um número extraordinário no final do último bloco. São quantos? Três toneladas eliminadas. Três toneladas eliminadas. É bastante coisa, né, Gisele? É muita coisa. Em três anos. Em três anos. Em três anos. Ainda temos que quantificar o tempo, né? Porque é bastante peso no curto tempo, né? No curto tempo. Graças a Deus, né? Isso reflete não só o bom trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas principalmente a resposta da pessoa. A confiança, né? Sim. Porque você entrar, o resultado, eu falo que o resultado vai estar muito ligado à confiança que você tem no nosso trabalho. Então, quando eu vejo esse peso eliminado, que é um ganho que a pessoa teve, eu entendo que ela se abriu. Exatamente. E eu queria colocar um pouco da minha experiência, Gisele, se você me permite, né? Nós começamos há uma semana atrás, amanhã faz uma semana, e eu me assustei demais. Gente, quando eu recebi o material, né? E eu cheguei em casa e mostrei pro meu marido. Meu marido já, de cara, já falou, você vai entrar nessa de novo. Porque é essa sensação que a gente tem, né, Gisele? Sim, sim. Do tipo, mais uma vez, mais um fracasso, né? Que a gente pensa todo assim, ai, eu vou, eu posso até emagrecer, mas depois eu vou engordar todo de novo, né? E eu me assustei mesmo com o material, e aí falei, não, eu vou começar a entender isso. E aí sentei, fui entender, confesso que não entendi. E nós temos o grupo, né? Sim. Do WhatsApp, que precisa, porque a gente posta ali a nossa alimentação. E eu comecei a ver, Gisele, aqueles pratos maravilhosos. E a primeira coisa que me assustou foi isso. Porque eu olhava pro meu prato, e meu prato tava feio. Eu não via qualidade no meu prato, né? Então, eu acho que essa é uma questão pra gente já começar a mostrar pro pessoal de casa. Que ninguém nasce sabendo tudo, né? Não, não. E foi muito bacana você falar do grupo, porque você falou até ontem, gente, pra falar da reunião. Nós não fizemos uma reunião pra estar aqui, né? Sim. Até porque a gente quer trazer muita verdade. Exatamente. Essa reunião que nós tivemos é uma reavaliação que a gente faz. Sim. Até toda semana comigo. Pra saber como a pessoa está indo, acompanhar as dificuldades. E aí até a Aurora falou assim, olha que importância do grupo, né? Muitas pessoas quando entram lá falam, ai, tu tenta ir no grupo de WhatsApp, não aguento o grupo de WhatsApp. Fica chegando a pessoa de toda hora. Toda hora. Ai, não quero isso, né? E fica brava comigo. E ela falou que uma das nossas afinadas, que é a Suzana, chamou ela no particular. Olha como é bom o grupo, né? Isso é muito positivo, porque eu postei a foto com vergonha já do meu prato e já me justifiquei que o prato não estava correto, né? Que já não era, não estava 100% como orientado, né? Como planejado. E aí a Suzana, gente, eu não conheço a Suzana, até falei pra ela que depois que passar a pandemia, eu quero tomar um café com ela. Porque carinhosamente ela viu o meu prato e ela me chamou no particular, né? Se apresentou, né? E aí perguntou se eu tinha alguma dúvida. E falou, olha comigo também no começo foi assim, mas depois você vai se adaptar. Me deu dicas de como ir no mercado, como escolher os alimentos, como administrar esses alimentos durante a semana. E eu fiquei pensando, né? Ela não tem nada com a clínica. Sim. E ela não é o comercial. Tem duas semanas. Tem duas semanas? Só duas semanas. Porque assim, ela não é o comercial da clínica que tá fazendo o bastidor pra eu não desistir do programa. É alguém que tá realmente vivendo e que nem sabia que eram duas semanas. Que em duas semanas já entendeu, né? Sim, com as dificuldades que ela teve também no começo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Porque você entende que você faz parte de uma comunidade, que somos todos iguais. Isso dá uma sensação de leveza, porque você fala assim, poxa, eu não tô sozinha. Porque a sensação que a gente dá é, ai, todo mundo consegue, eu não, né? Sim. E aí você percebe que não. E aí no seu grupo nós temos a Bia também, que é uma figura. E ela chama as pessoas pra ir pra casa dela pra ensinar a cozinhar. Ela falou, gente, vamos lá pra minha casa, a gente faz receita, eu ensino o quanto foi bom, né? E isso você que me trouxe. Sim. E aí, gente, eu abandonei ela, tá? Por quê? Porque eu sabia que eu ia estar aqui e eu não queria que ela se sentisse mimada. Eu não queria que ela sentisse que toda a atenção que a gente tava dando para ela, que ela vai ver que agora ela vai receber, como todos daqui, como todas pacientes, era porque a gente estaria aqui. E aí ela ficou perdidora. Fiquei perdida, gente. Fiquei cinco dias perdida, sem saber o que comer, sem saber como agir. Mas aí, depois de ontem, depois da nossa reunião de avaliação ontem, eu abri a geladeira e, por incrível que pareça, eu pude ver que na minha geladeira comum, do dia a dia, eu tinha todos os alimentos que eu conseguiria almoçar hoje. E eu não fui no mercado de ontem pra hoje. E algo que antes eu tava dizendo, por que eu não consigo comer direito, por que eu não fiz o mercado? Que foi as primeiras coisas que eu escrevi pra você, né? Sim. Eu não fui no mercado ainda, então eu não consegui comprar a alimentação correta. Então ontem, hoje, quando eu abri a geladeira pra montar o meu prato, eu até comentei com o meu marido, eu falei, gente, tudo tá aqui na geladeira, tudo que eu preciso hoje pra me alimentar na hora do almoço, já está aqui. É. E aquela preocupação que eu estava, foi embora. É, e isso é necessário. Porque senão não ia romper essa trava de desculpa que você se dá, né? De eu preciso comprar, eu preciso me programar pra fazer, isso é dieta. Isso. Né? E isso, a gente monta porque não é algo da nossa vida. E eu preciso que você viva isso pra você aprender que é a sua vida. E olha, eu vou dedar ela, tá, gente? A gente conversou, daqui a pouco eu recebo uma mensagem da Aurora. Olha, eu vim visitar minha mãe. Ela cozinhou dois ovos, que ela tinha acabado de falar pra mim, que ela não quer comer ovo, porque ela fez o raio da dieta, e que a dieta só comia ovo. Ela falou, Gisele, me põe tudo, mas não me dá ovo. Aí a gente conversou, daqui a pouco chega uma foto toda orgulhosa dela. Olha o que eu estou comendo. Aí eu falei, obrigada. Porque o cérebro já entendeu. Já entendeu. Era orgulho por estar comendo ovo, não tenho que comer ovo. Exato. Porque ela tinha acabado de falar que não ia comer mais. Que não ia comer mais, exatamente. E aí quando nós terminamos a reunião, que eu fui pra casa da minha mãe, né? Que eu chego na minha mãe, lá hábitos normais, de pão, queijo, presunto, mortadela, café, leite, nescau, tudo em cima da mesa. E ela, você não vai comer? E aí eu fiquei olhando pro prato, pensando, pensando. E aí ela disse assim pra mim, você quer ovo? E aí eu falei, quero. Cozinha pra mim. Aí ela, quantos? Dois? Eu, não, pode ser um só. Aí ela, um? Não vai fazer nem cosquinha. Dois? Aí eu cozinha dois. Então, e aí acabei me alimentando com ovo cozido, né? E como foi? Foi super tranquilo. Tomei o cafezinho preto, normal, que o café pode, né? Sem açúcar, né? Claro, mas tomei o cafezinho preto e comi o ovo. Foi assim, não precisei me alimentar antes de dormir, tava tranquila e foi sossegada. E qual que é a sensação? Vamos dividir agora o que é o Afinice? Eu faço esse exercício com todas elas. Qual é a sensação de ter falado, mãe, eu quero o ovo em vez de comer o Nescau? E depois? Foi uma sensação de superação. De superação. Eu sou maior do que isso que tá na mesa, né? Do que o pão, do que a mussarela, do que o apresultado, o que seja. A aurora é maior do que isso. Não precisa disso, né? É possível superar isso e dizer não. Tá vendo? Já funcionou. Essa é a mágica do Afinice. Porque eu falo assim, quando você... Se você tivesse rendido a mesa e comido lá o pão de queijo, Nescau, você não ia sair com aquela sensação, poxa... De culpa. É. Ai, eu não podia ter comido isso. É ruim, não é? Sim. É pesado, não é? E agora quando você vai e come algo que é saudável, bom, não é muito mais gostoso sentir a sensação de que... Sim. Ah, eu fiz o que é bem. Exato. Ainda não tô, não foi aquela comida ruim ou insatisfatória. 85% da obesidade e sobrepeso emocional. Então, não é alimentar. Então, quando você vai transformando e ramificando essas transformações cerebrais, fica tão leve. Fica muito mais leve mesmo. Mas olha só, vamos fazer ela dedar mais uma coisa? Vai fazer amanhã, uma semana, nos primeiros dias. Eu deixei ela surtada, então é claro que ela não teria o mesmo resultado que outra pessoa que foi cuidada diferente. Quanto que você eliminou? Um quilo e cem. Vocês não podem bater palma aí? Bate aí. Um quilo e cem, assim, foi uma outra coisa que eu me surpreendi. Porque em uma semana, na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu tinha feito tudo errado. Eu estava classificando toda a minha alimentação como horrível. Mas, assim, ninguém fazendo tudo errado elimina um quilo e cem, né? Sim. Em uma semana. Então, na realidade, eu acredito que gera mais um sabotador mesmo pra dizer, olha, você não consegue, não vai dar certo, isso não vai dar em nada, esquece disso, né? Porque mesmo, né, dando aqueles furinhos que eu dei, né, que foi um chocolate, alguma coisa que entrou no meio do caminho, o resultado vem. Imagina se eu tivesse feito essa, entendido desde o primeiro momento, né? E isso, gente, que eu deixei ela viver, eu não faço com os pacientes. Rapidamente, a gente vai entrando, conversando, e aí a gente quebra esse mecanismo de repulsa já ali nos primeiros dias, dois dias, tá? No caso dela, acabou ficando aí seis dias. Então, com certeza, se já tivesse acontecido esse mecanismo, você já tinha batido dois quilos, dois quilos e meio, né? Mas não tem problema. Essa experiência que é enriquecedora pra você, até pra trazer, né, é algo que você desejava, mudar a sua vida e poder trazer pras pessoas que... Pras mulheres, isso. Essa normalidade, né? É a normalidade. Porque eu fico pensando assim, a mulher de casa, ela precisa entender, assim como eu também, estou aprendendo a entender, que é possível ter uma vida saudável, né? Com cuidar da alimentação, saudável pro resto da vida, sem aquela restrição específica. Isso, e sem ser chato, né, gente? Sem ser trabalhoso, né? Que ninguém merece viver assim também, não dá. Gente, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu sei que você vai voltar muitas outras vezes, né? Ou você, ou alguém lá da clínica, da equipe, pra trazer novidade pras mulheres lá de casa. Isso aí. Me imagino. Obrigada a você pelo espaço, né? Que você possa ser muito feliz dentro do Afinice, amar a nossa equipe, porque a nossa equipe vai estar do seu lado nesse caminho, e que você possa incentivar muitas mulheres a seguirem o mesmo caminho. Às vezes não só no Afinice, mas se encontrar e desejar mudar de vida. Obrigada. Ter esse motivo, né? Ter esse motivo. De transformação. O programa Maravilha de Mulher chegou ao fim, e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.